No meio da conversa, no caso terminão, fala em outra esculpa, os olhos vão chorando, a lógica de tudo. A vida, amor, que chega, depois que um descobre, que o outro não se entrega, que vai sair aqui, mas coisa foi no mar, e quando o outro fuma, desliga o nosso cara, e o coração palhaço, começa a bater forte, quem fica não deseja, que o outro tenha sorte. Hoje eu tô louco, a vida é só de casa, o homem não se encontra, a roupa tá voltada, e a moeda em crise. E os presentes choram, a dor de ser perdido, são o que foi embora. Mas quando vem a volta, o homem se arruma, a esbamba lava o cabo, se põe e se peitona, liga pra um amigo, que tanto lhe deu força, Que chora nunca mais, vai perder aquele amor, e a mulher se abraça, o homem desobrigado, põe aquela roupa, e agrava o nosso pecado, e passa a tarde toda. E os presentes choram, a vida, amor, que chega, depois que o outro, a vida é ordenada, o homem não se encontra, com a roupa amarrotada, e a moeda em crise. Todas as vezes choram, o homem não se encontra, com a roupa amarrotada, e a moeda em crise. E a moeda em crise.